Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês a música We're Not Gonna Take It da banda Twisted Sister. Bom, essa é uma música bem tranquila de se tocar, pois possui poucas partes, mas tem um solinho bem legal que segue a melodia do refrão da música. Pra você que quer aprender a tocar direitinho essa música, eu aconselho a assistir a videoaula e acompanhar a cifra através do site do Cifra Club. Além de ter a aula dividida em capítulos, vocês vão ter indicação das cifras e também dos acordes a serem usados, ok? Agora nós vamos ouvir a música completa, prestando atenção na divisão das partes. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Nós vamos tocar essa passagem agora na introdução e também em outros momentos da música. Portanto, preste bastante atenção na indicação da cifra. E quando você ver essa progressão de acordes sobre parênteses, né, você vai saber que é hora de tocar isso aqui, ó. Bom, o padrão que nós vamos fazer em cada acorde é bem simples. Nós vamos tocar duas batidas em cada acorde, sendo que uma no início, na cabeça do tempo, né, e outra mais no final, fazendo uma passagem para o próximo acorde, ó. Mais uma vez. Viram? Se a gente tocar essa progressão em todos os acordes, vai ficar assim, ó. Mais uma vez. Bom, pessoal, na introdução, essa progressão de acordes vai ser tocada duas vezes. Portanto, sempre que isso acontecer na música, né, a gente pode fazer uma variação no acorde de si com quinta, que é o último acorde lá da progressão. Bom, o negócio é o seguinte, depois que a gente tocar tudo normalmente, ao invés da gente dar aquele toque para baixo no si com quinta, né, o último toque, encerrando, né, nós vamos fazer de forma bem rapidinha aqui, dois toques alternados. Um para baixo e o outro para cima, ó. Viram só no si com quinta, ó. Olha só, então, como é que vai ficar, no caso, se a gente juntar essas duas partes. Eu vou tocar a variação e depois o ritmo normal, ó. Na primeira parte da música, nós vamos tocar um ritmo bem tranquilo em cima desses acordes aqui, ó. O mi com quinta. O si com quinta. E também o lá com quinta. Bom, durante toda a música, no caso das partes, a outra guitarra vai ficar fazendo uma passagem mais solta em cima desses acordes. Nós temos que prestar atenção mesmo, é na guitarra que vai tocar a levada da primeira parte. Olha só. Durante a primeira música, nós temos que prestar atenção mesmo, é na guitarra que vai ficar. Durante a primeira parte, nós vamos seguir tocando um ritmo bem simples em cima da sequência de acordes indicada aí na cifra, ó. Nós vamos tocar oito vezes para baixo com o pulmute em cima de cada um desses acordes, ó. A diferença, pessoal, é que quando a gente chegar no si com quinta, entre parênteses, né? Aquele lado final da sequência, da primeira parte, nós vamos ter uma alteração no ritmo. Agora, nós vamos tocar sete vezes para baixo e dessa vez sem o pulmute, ó. Virou, hein? Então, toda vez que vocês virem esse si com quinta, entre parênteses, vocês vão fazer essa variação aqui. Olha só, então, como é que vai ficar a primeira parte sem a repetição. Para tocar o refrão, nós vamos utilizar o refrão. Aparece a sequência de acordes aqui, ó. O Mi com quinta. O Si com quinta. E o Lá com quinta. Bom, nós vamos tocar apenas a estrofe que está indicada na cifra. E no final dela, ainda temos aquela passagem que eu ensinei para vocês na introdução. Olha só. No refrão, nós vamos ter uma passagem mais livre. Portanto, pode ficar à vontade para criar variações e alterar alguma coisa no ritmo aqui, dependendo do momento em que você estiver tocando. Para a gente iniciar, nós vamos ver o padrão rítmico que nós vamos utilizar. No Mi com quinta, por exemplo, vamos começar tocando duas vezes para baixo. Depois, vamos tocar uma para cima e uma para baixo, ainda no Mi com quinta. E aí, nós vamos mudar de acorde, já iniciando, tocando para cima, no Mi com quinta agora. Olha só a mudança do acorde, então. Depois disso, vamos tocar sete vezes alternadas, começando para cima, no Mi com quinta ainda. Olha só, então, como é que vai ser o padrão dentro desses dois acordes. Depois, vamos tocar, pessoal, a mesma estrutura, porém no Mi com quinta e no Lá com quinta. Por fim, vamos voltar fazendo a mesma coisa, no Mi com quinta e no Si com quinta. Bom, se a gente pegar pela cifra, vocês vão ver que logo depois desse primeiro refrão aqui, a gente tem aquela passagem. Portanto, depois disso aqui, é só emendar. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o refrão inteiro. Depois desse refrão, a música cai novamente para a segunda parte, onde nós vamos tocar praticamente a mesma coisa que tocamos lá na primeira parte, pois a estrutura dessas partes aqui são idênticas. Bom, só no final dessa segunda parte que nós ainda vamos fazer aquela passagem novamente. Antes de ir para o segundo refrão, pessoal, nós vamos tocar a ponte, que vai unir essas duas partes. E para tocar a ponte, saca só os acordes que nós vamos utilizar. O Ré com quinta. O Dó sustenido com quinta, agora nessa forma. O Si com quinta, nessa forminha aqui. E também nessa aqui. Temos o Mi com quinta. Fá com quinta. E o Fá sustenido com quinta. Dá só uma olhada. Na ponte, nós vamos iniciar tocando uma linha rítmica que vai se repetir por duas vezes. Bom, no Ré com quinta, nós vamos tocar oito vezes para baixo com o Paul Moutin. Depois, no Dó sustenido com quinta e no Si com quinta, nós vamos tocar da mesma forma, porém dividido. Agora quatro vezes em cada um dos powercords. Olha só então como é que vai ficar essa linha sendo repetida por duas vezes, de acordo com a siva. Beleza, né? Depois disso, nós vamos ter uma outra levada. Nós vamos começar tocando uma vez para baixo no powercords de Mi com quinta solto. Uma batida abafada pode ser nas cordas mais graves mesmo. E depois, uma outra batida solta. Ficando assim, ó. E aí nós vamos fazer essa mesma progressão no Fá com quinta e também no Fá sustenido com quinta. Olha só. E por fim, pessoal, no último acorde, que é o Si com quinta, nós vamos tocar 15 vezes para baixo. e com o acorde solto. No caso aqui, eu sugiro para vocês, na hora em que for fazer a contagem, contarem sete vezes e depois mais oito vezes, totalizando as 15 vezes. Beleza? A ponte vai ficar assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O segundo refrão da música é idêntico ao primeiro, com algumas variações, que acompanhando na cifra vocês vão facilmente identificar. Bom, depois desse refrão nós vamos ter o solo da música, que possui a estrutura melódica baseada no refrão da música. Para acompanhar esse solo, a guitarra base vai tocar a mesma estrutura do segundo refrão. Olha só. Durante o solo da música, nós vamos trabalhar com as notas da escala de Mi maior. E para a gente se orientar melhor, vamos tocar a linha melódica do refrão com algumas alterações, para a gente conseguir uma pegada mais rock and roll mesmo. Eu dividi esse solo em duas partes, sendo que na segunda parte nós vamos ter uma outra guitarra dobrando em uma voz mais aguda a linha melódica principal. Bom, nós vamos iniciar tocando a primeira frase, e quando a gente der um toque na casa 11 da terceira corda, nós vamos puxar a alavanca de forma mais forte. Olha só. Viram só? Para dosar legal, é bom que você puxe bastante a alavanca nesse trecho. Na segunda frase, nós vamos seguindo na melodia, e quando a gente tocar na casa 10 da segunda corda, nós vamos dar dois toques bem leves na alavanca. Olha só. Eu disse dois toques leves aqui, pessoal, na alavanca, porque o nosso intuito agora é abaixar a altura da nota Lá, essa aqui da décima casa da segunda corda, em apenas meio tom, conforme vocês estão vendo aí na indicação em cima da tablatura. Na terceira frasezinha dessa primeira parte do solo, nós vamos seguindo com a melodia, e dessa vez, quando a gente tocar a última notinha do trecho, nós vamos dar seis toques leves, ou seja, de meio tom, iguais aos que a gente deu na parte anterior. Olha só. Para encerrar, nós vamos tocar na notinha Si aqui, da décima segunda casa, da segunda corda, e vamos tocar da mesma forma como a gente fez na notinha anterior. Seis toques na alavanca, bem leves. Então dá só uma olhada, pessoal. A primeira parte do solo vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos para a segunda parte do solo. E a outra guitarra vai dobrar essa guitarra aqui, porém em uma voz mais aguda. E já já eu vou ensinar para vocês, tá? Mas, ó, vale a pena lembrar aqui, que se você estiver tocando sozinho, é para pegar essa guitarra aqui, a guitarra 1. Então, ó, nós vamos iniciar tocando uma variação do que a gente aprendeu na primeira parte. Nesse trecho, você tem que prestar atenção é no tempo e na duração de cada uma das notas. As alavancadas que eu fiz aqui foram todas de meio tom também, ó. Depois, nós vamos iniciar uma outra frasezinha, que no final dela, vamos puxar a alavanca mais forte, ó. Viram aí? E para fechar o solo, nós vamos ter essa frasezinha aqui, ó. Então, dá só uma olhada na segunda parte do solo. Bom, vocês viram aí que é bem simples o solo, né? Por se tratar de uma alteração na linha melódica do refrão. E agora eu vou mostrar como fica o solo sendo tocado pela guitarra principal, ó. E agora eu vou mostrar como fica o solo. Agora, moçada, eu vou mostrar como vai ficar a guitarra que faz a dobra na segunda parte. Se você aprendeu direitinho a outra guitarra, essa aqui vai ser bem fácil também. Nós apenas vamos ter que levar em consideração as alavancadas, que dessa vez, quando aparecerem, serão de um tom, ok? A gente vai puxar, então, né, um pouquinho mais forte do que a gente estava fazendo. Reparem também que a estrutura e o tempo são igualzinhos ao que eu já ensinei para vocês na guitarra principal, ó. Depois do solo, nós vamos ter novamente a ponte e, por fim, o terceiro refrão, que vai se repetir aí por algumas vezes. Reparem que nesse refrão, apenas a bateria e a voz começam tocando. Assim como na introdução, né, e depois a guitarra e o baixo também entram. Olha só. Tchau. 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 Bom pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem deixar um comentário para a gente. E não se esqueçam de seguir o Cifra Club nas redes sociais. Um abração e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.